Fala galera, começando mais um vídeo aqui nesse canal Eu me chamo Pedro Paulo, estou rodando no Brasil Aqui no meu motorhome Estamos saindo do estado do Ceará diretamente para o estado da Bahia Os vídeos anteriores, dê uma olhadinha lá no card Tem toda a montagem Tem os dias que passam no Ceará E agora estamos indo diretamente para o estado da Bahia Olha aí galera, o GPS aqui está dando um dia e uma hora para chegar lá em Porto Seguro No estado da Bahia, estamos indo direto para lá E aqui, muita chuva ainda no estado do Ceará Ainda estou no estado do Ceará Vamos na procura daquele solzinho Está chovendo muito no Ceará Fazer o tempo que não choveu dessa forma Na verdade nunca choveu assim, né? Primeira vez Vamos aqui devagarzinho Devagarzinho a gente chega longe Olha aí rapaziada, banhadinho Estamos aqui em Salgueiro Postozinho, vem aqui na entrada Chuva Um pouquinho escuro Vamos dormir hoje aqui Olha aí, ó Banheiro aí A ducha fria Está sendo o carro ali do outro lado Bora lá Olha o posto aí, ó Deixei o panda aqui Estacionado Bora arrumar a casinha antes de fazer a janta Costumei na entrada da cidade de Salgueiro Bem bacaninha Tudo limpinho o banheiro Não deu para filmar lá que tinha muita gente E aí rapaziada Depois daquele banho Fiz a janta Mas estava chovendo Não deu para filmar Agora já estamos aqui dentro do carro Já deitadinho Para dormir Acordar assim da manhã Para pegar a estrada de novo Vamos lá Boa noite Bom dia, galerinha Acordando agora Uma dormitazinha boba Para tomar aquele cafezinho, né Fazendo um cafezinho Bastante para vocês Fazendo um cafezinho aqui agora, galera Só para vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galera, fiz aqui um cafezinho com leite Um limpo com ovo Para comer Para pegar a estrada Tomar um banho ali Escavar o dente Aproveitar o banho de graça Pegar a estrada novamente Oi, galera Depois do cafezinho da manhã Vamos lavar a luz E aí, galera Estamos saindo aqui de Salgueiro Estar de Pernambuco Vamos pegar a estrada Vamos pegar a estrada aqui agora Seguir para o rumo da Bahia Uhul, Salvador Vamos embora 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 E aí